Vento 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 Eu te pergunto Mas seja sincero Onde vive A mulher que eu quero Se está sozinha Ou com outra alguém Vento 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 Anche a minha dor, peço que diga para o meu amor Que estou chamando, mas ela não vê Vento leve a ela essa canção, ouve e confesso que meu coração Entreguei a ela e a mais ninguém Vento estou cansado, desde ouvir passar Mas não traz notícias para consolar Esta grande dor que meu peito tem Vento, eu te pergunto se ela me esqueceu Ou se para outro ela prometeu O seu coração igual a mim também Vento leve pra longe a minha dor, peço que diga para o meu amor Que estou chamando, mas ela não vê Vento leve a ela essa canção, onde confesso que meu coração Entreguei a ela e a mais ninguém Você, 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 você voa Você, 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 você… E você, 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 você Ele, você, eu te pergunto Si, você, 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 eu por você Em amouras nas ruas